... ... ... ... ... Foi Ele cantava na preta Para que você tenha ouvido Para o que você tenha ouvido Para que você tenha ouvido Para que você tenha ouvido Para que você tenha ouvido Não gaga 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 não Você quer você quer como o Raquelito É cantar esse filme Não é como o Raquelito Que era gato mas cantando gaguejado Foi 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 E oi, ó Oi, ó Oi, ó